350 pessoas começaram a ser atendidas desde as 9 horas da manhã no prédio da Defensoria Pública no centro do Rio de Janeiro. Uma parte das famílias desabrigadas permanece acampada na Cinelândia, no centro da cidade. Segundo João Euvécio, coordenador do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Rio, o mutirão tem o objetivo de identificar a situação financeira e verificar o cadastro das famílias em programas de moradias do governo. Porque se as pessoas já estão cadastradas, a gente não pode instituir políticas de habitação com base em cadastro apenas. A pessoa não mora num cadastro, a pessoa mora numa casa. Então, no momento que você faz esse cadastro, e esse cadastro não é respeitado, esse cadastro não tem uma concretização, o papel da Defensoria é ajuizar demandas judiciais para exigir que esse cadastro seja cumprido, que essa entrega de unidades habitacionais seja efetivada. Apesar das promessas, famílias como a de Cláudia, que já fez o cadastro, permanecem preocupadas. Pensava que a gente ia chegar aqui e a gente ia ter alguma solução. Infelizmente, a gente vai sair daqui e voltar para a rua de novo. Eu não aguento mais sofrer. Eu estou operada, entendeu? Eu estou com uma suspeita de câncer, estou com tuberculose na chuva, estou com meu filho também e a gente não tem para onde ir. Em uma tentativa de resolver o problema, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social fez uma oferta de 130 vagas em abrigos da cidade. Mas para eles, a medida não traz benefícios. Todos os abrigos têm drogas, a gente está com nossos filhos. É pior, não quero abrigo. Segundo o grupo, por não terem para onde ir, por enquanto, o jeito é permanecer acampado em praça pública. No feriado desta terça-feira, eles protagonizaram mais um episódio de confusão com agentes de segurança. Dessa vez com a Guarda Municipal, o que ocasionou a depredação do protótipo do VLT que está exposto no local. O policiamento segue reforçado na região desde o ocorrido. As famílias que na terça-feira da semana passada foram retiradas por PMs do prédio da empresa EBX do empresário Ayke Batista, do bairro do Flamengo, já estão na Sinalândia há uma semana, dormindo em colchonetes improvisados e se alimentando com comidas que conseguem em restaurantes próximos. Eles pedem moradia e educação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.